Olá, bom dia a todos, bem-vindos ao meu canal. Hoje vim a Sintra para tentar fazer umas fotografias, fazer uma caminhada e para vos mostrar algumas coisas desta maravilhosa serra. Neste momento estou junto ao Santuário da Peninha, como podem ver, presto a subir para o Santuário e depois descer para apanhar um sítio onde consigo fazer umas fotografias bastante interessantes, assim espero eu. E venham comigo, espero que gostem. Até já! Está na altura de começarmos, vamos embora. São 6h50 da manhã, vamos lá a isto. Bem, hoje está um dia bastante ventoso, como vocês podem ver, mas vale bem a pena por causa de toda esta paisagem fabulosa que nós vemos aqui atrás de mim. Aqui mais à frente, como vocês podem ver, está o oceano, que é espectacular. E nós vamos por aqui. Não iremos lá, a Adre Nunes, mas certamente vai valer a pena. E pronto, com esta fantástica paisagem, vamos andando para a nossa floresta mágica para tirar umas fotos. Digam adeus ao Santuário da Peninha, adeus à Rábida, ao mar e vamos nos embranhar na floresta para umas excelentes fotografias. Consegue-se ver claramente que ali já é a floresta de cedros, onde nós vamos tentar apanhar umas boas imagens. Bora? Vamos lá! Não sei se dá para perceber bem, mas estamos, parece que, numa floresta mágica. É isto que eu digo, que é verdadeiro contacto com a natureza, porque estamos sozinhos, no meio de uma floresta de cedros, espetacular, linda. É certo que há muitos sinais de erosão, porque passam aqui imensas pessoas, todos os dias, durante muito tempo. Esperemos, sinceramente, que com esta situação do Covid, as coisas acalmem, mas, sem dúvida, um sítio fabuloso. Vou-vos mostrar uma árvore fabulosa, com a sua inclinação e o seu ar, dá, de facto, uma foto excelente. Reparem! Vamos, então, para outro local e continuar a nossa caminhada. Amém. Vamos, então, seguir viagem, no nosso caminho. Depois, tenho que vos mostrar como é que ficaram estas fotos, mas, vejam como está a floresta a transformar-se, a luz. Continuando, vamos descer ainda um pouco mais, para, talvez, para descansar. Fazer um chá e falar um bocadinho sobre o contacto com a natureza. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, já a ausência de contato com a natureza está referida ou está referenciada como sendo um dos graves problemas da nossa sociedade. Por isso, sempre que puderem, entrem em contato com a natureza, saiam de casa, venham até aos espaços naturais, aproveitem, deixem-se embranhar e desfrutem do silêncio, dos sons, dos cheiros. Tudo isso vos vai ajudar a concentrarem-se, a serem mais produtivos e, essencialmente, a viverem melhor. Vamos, então, seguir caminho, deixar este magnífico mini lago coberto destas folhinhas verdes e até breve. Música O passeio hoje também não tinha como objetivo fazer quilómetros, gastar energia, calorias. Mas o objetivo hoje era, de facto, passar algum tempo em natureza, já há muito tempo que não fazia e tirar umas fotos. Música E assim, com as fotografias dá para estar bastante tempo em contato com a natureza. Só para terem uma noção concreta. E esta é uma volta que não tem 2 quilómetros, a uma média de 1.8 km hora, são 10 e 4 da manhã, portanto, foi um tempo bem passado, a desfrutar das paisagens e dos momentos. Bom, chegámos ao fim, espero que tenham gostado, já se vê ali em cima o santuário da Peninha e nós estamos a chegar ao nosso carro para ir agora para casa editar este vídeo. Vá, já sabem, passem mais tempo na natureza. Vá, já sabem, passem mais tempo na natureza. Vá, já sabem, passem mais tempo na natureza. Vá, já sabem, passem mais tempo.